O Brasil gerou 252 mil postos de trabalho em maio, segundo dados divulgados hoje pelo ministro do Trabalho, Carlos Lupe. Com o resultado do mês, o país acumula um saldo de 1.170.000 novos empregos formais desde o início do ano. A expectativa de Lupe é que o país encerre 2011 com a geração de 3 milhões de empregos formais. O Brasil continua sendo um grande criador de emprego, a geração de emprego na área agrícola, com quase 80 mil, 79 mil, 584. Isso deve se repetir nos meses de julho e agosto de setembro. Então, isso, somado ao desenvolvimento de algumas políticas públicas que começar a deslanchar as preparativas dos estádios e das obras de infraestrutura. O PAC me faz acreditar que nós vamos ter um segundo semestre muito bom. Eu penso que nós vamos chegar ao final do ano com em torno de 3 milhões de empregos formais.